Agora, a gente vai deixar o nosso corpo ir lá pra trás, tipo o Matrix. Sabe o Matrix que faz... É tipo o Matrix mesmo. A gente vai, ó, se você não conhece esse filme, aí já era referência. Mas o Matrix leva lá o braço pra trás, pra gente poder pegar no pole aqui atrás. Então, depois que a gente fez aqui, vou inclinar o meu corpo lá pra trás, vou fazer o Matrix aqui, ó. Meu braço saiu, peguei o pole por trás, como se eu quisesse fazer aqui um stronghold. E o meu outro braço vai por cima. Daqui, nossa perna que ficou aqui, ela vai querer como se quisesse dar um totózinho na outra perna. Força no braço, tá? Vou dar um totó, minha outra perna vai subir. E eu vou vir aqui pra trás. Cheguei aqui atrás, ó, na beia ponta do pé. Puh! Deixo descer. Então, repara que eu não fui de joelho no chão, tá? E eu não despenho com o meu corpo pra machucar. Essa minha base do peito do pé, ela me ajuda. E quando eu afrouxo os meus braços, eu também, ó, vou afrouxando perto do pole pra não despencar o meu corpo, tá? Diga. E aí